Vamos ao terminal rodoviário de Goiânia, onde está o Guilherme Alves e vai trazer pra gente um retrato, né, das viagens que teriam sido canceladas de ônibus saindo de Goiânia ou chegando aqui na capital. Guilherme, bom dia ainda pra você. Bom dia pra você, Oloares, bom dia pra todo mundo acompanhando a gente. A gente observa, inclusive, aqui na rodoviária de Goiânia, um movimento tranquilo agora. Isso porque, segundo o Sávio Moreira, que é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, Oloares, várias viagens já foram suspensas. Bom dia pra você, Sávio. Bom dia, prazer em estar com vocês. As empresas estão praticamente impedidas de operar em razão da incerteza de onde estão acontecendo os bloqueios, quando estão acontecendo. E na iminência de liberar o carro com o passageiro e ficar retido na estrada num ponto sem conforto nenhum pro passageiro, as empresas preferiram não operar, não soltar o carro, não fazer a venda, pra evitar transtorno e incômodo pro usuário. Teve, por exemplo, quem precisasse viajar e chegou aqui na rodoviária e descobriu que a passagem não estava sendo vendida, Sávio? Eu acabei de presenciar uma cena de uma senhora que chegou de Portugal, veio passar o dia de finados no interior, em Itaberaí, e não tem como ela chegar na cidade. Porque daqui, em Itaberaí, tem bloqueio na rodovia e esses bloqueios estão muito alterando bastante. Eles liberam num lugar, fecham numa outra cidade, porque eles são coordenados pela própria população da região que tem tentado manifestar algum desconforto aí com essas eleições. Então, a gente não sabe onde vai acontecer o bloqueio, nem quando. Ô, Lóris, ele me falava justamente disso, né? Porque não dá pra precisar onde esses bloqueios estão acontecendo. O caso, o senhor falava de em Umas, que o bloqueio estava lá e aí muda os pontos, não é isso? Ontem, nós tínhamos bloqueio em Umas e perto de Nova Crixás. Hoje, eles foram liberados, mas de manhã a cidade de Goiás estava bloqueada. Você não tinha como descer pra região de Mozarlândia e nem pra Itapirapuã. Isso são dois exemplos apenas do que tem acontecido. Mas todo o estado está travado. E não só o estado, mas fora do estado de Goiás também. Aqui na rodoviária, a gente tem alguém que está com o ônibus atrasado, por exemplo? Os horários de saída daqui foram cancelados. Agora, tem vários atrasos que vieram do interior e não chegaram até agora. Provavelmente, devem estar... estão presos em alguma barreira. Ô, Lóris, então essa é a situação aqui na rodoviária de Goiânia. A gente segue acompanhando os transtornos causados aí por esses bloqueios que estão acontecendo em várias rodovias. Só pra gente entender, da rodoviária de Goiânia não está saindo ônibus nenhum, é isso? Sábio, aqui da rodoviária de Goiânia não está saindo ônibus nenhum ou alguns ainda estão conseguindo sair? Tem empresa aí que está tentando soltar, mas é insignificante a quantidade de viagens que está saindo daqui. Eu cheguei aqui, passei em vários guichês. Todas as informações que eu tive foi de paralisação total. Paralisação total, então, viu, Lóris? A gente, inclusive, acompanha aqui. Eu vou até tentar daqui a pouco falar. Procurei aqui já nos primeiros minutos. Alguém que estivesse esperando há muito tempo. Daqui a pouco eu dou essa volta aqui na rodoviária e acho alguém. Falo aqui e me mostro pra você. É isso aí que o representante do transporte está dizendo, ou seja, não tem como a pessoa cancelar todas as saídas de Goiânia, porque se sair corre o risco de ficar parado aí numa rodovia, já que existem relatos aí. Inclusive, Guilherme, tem rodovia estadual em vários pontos aqui de Goiás. Aqui em Bonfinópolis tem paralisação. Nazário também, São Luís de Montesbelos, Inhumas, Nerópolis, Goianésia. Tem bloqueios em todos esses pontos. Pois não, Guilherme? Eu estou aqui com o Edilson. Você está desde ontem na rodoviária? Desde ontem. A gente saiu de Brasília, veio pra cá, meio dia, e nós dormimos na rua. Minha esposa, inclusive, tem pessoas que estão aqui, ó. Tem pessoas que estão ali na rodoviária, dormiu ontem com criança. Você veio de onde e ia pra onde? Eu fui de Algalindas e eu fui pra Brasília. De Brasília eu voltei aqui pra ir pro Paraná. E aqui não tem ônibus saindo pro Paraná? Não tem, não tem. Nós dormimos na rua e ninguém ressaltou nada. Aí, Luares, esse é o depoimento desse homem que está indo pro Paraná e não tem condições de chegar até o destino porque o ônibus não está saindo. Ele disse que aqui tem outras pessoas que estão também com esse mesmo problema aí de ônibus atrasado aqui na rodoviária de Goiânia. Luares? Daqui a pouco eu volto a falar com você, Guilherme Alves, no terminal rodoviário de Goiânia, onde nenhum ônibus está saindo do terminal, porque não adianta, né, colocar o passageiro no ônibus se o ônibus vai parar ali na rodovia. Ou seja, infelizmente, pessoas que não tem nada que ver com a manifestação, infelizmente pagando o preço. E o que chama atenção? Muitos, muitos caminhoneiros me mandando mensagens e pedindo. Luares, esclareça que não é uma manifestação de caminhoneiros. Não é, inclusive tem aqui um dizendo comigo, Luares, nós caminhoneiros já somos muito sacrificados e ainda mais levando mais uma culpa. Não é manifestação de caminhoneiros. Eles estão parados porque tem os bloqueios. Pelo menos é o que está dizendo esse telespectador aqui do Balanço Geral.